Seu BPM aqui no canal DJ, o som que você vê. Hoje tivemos dois convidados bacanas aqui, né? O Tekken primeiro e agora aniversariante daqui uns dias, né, Cid? É o mês. É o mês de dezembro. É o mês de dezembro todo de aniversário. Vai comemorar o mês inteiro. Dezoito aninho, né, cara? Dezoito aninho de carreira. Não, de carreira um pouquinho mais. Cara, mais uma vez, muito obrigado pela... Imagina. Por estar aqui de novo com vocês. É uma grande satisfação estar nessa família. Prazer é nosso. Cara, espero que em 2017 a gente esteja junto por muitas e muitas vezes também. Claro. Queria também aproveitar, convidar a galera que está aí ao vivo pra meu aniversário hoje no Clash. Abro lá das 11h a 1h. Cindyzinha, vai. Bacana. E vamos que vamos, né? O Clash fica onde lá? Clash na Rua Barra Funda. Suave ali. Sabe o número, não? Hum, é difícil. Mas é fácil de achar, né? É fácil de achar, né? Próximo ali do Memorial da América Latina. É tranquilo. Bacana. Vamos, pausa para a foto. Faltinha da Cindy. Ei, Cindy, assim não. Calma. Vai. Muita calma nesse momento. Toma. Vem aqui também. Vem pra cá, Cindy. Vem aqui, Cindyzinha. Então, é isso, cara. Hoje, Clash e também Réveillon, 180 Ubatuba. Vai tocar em Ubatuba? Vai ser o Réveillon do ano. Onde que vai ser lá? Lá no 180. 180? 180. O Clube 180. Bacana. Fazer um Réveillonzinho lá, Mandrax e Friends. Olha, que bacana. É. Vamos fazer uma baguncinha de leve lá. Vamos ver onde que vai dar. Você vai fazer alguma coisa no Réveillon, dona Cindy? Não. Vai pra Ubatuba. Eu tô precisando de convites. Ó, já tá convidada. Pronto? Tá convidada pra Ubatuba já, tá vendo? Consegui um convite. Eu posso ir com você? Deve. É isso aí. Bom, é isso, gente. Então, hoje lá no Clash, a partir das 11 horas, estarei tocando até a 1 da manhã. E depois... Bacana, né? Só Deus sabe o que vai acontecer. Hoje sou eu, Renato Coy, Mandrax, Kleber e mais uma galera lá que vai fazer a festinha. Let's Go Tecno. Bacana. Muito, muito, muito bacana. Obrigado pela sua presença aqui. Você tava agradecendo, mas a gente também agradece aqui pela sua presença, por aceitar o convite e por estar sempre aqui com a gente. Claro. A gente sempre fala, né? O Canal DJ é uma família e gostamos de gente que vem aqui, que vem pra curtir com a gente e pra mostrar um pouquinho do trabalho também aqui pro pessoal ao vivo. Tá certo? Muito obrigado. É isso aí. Vamos dar um girinho. Nós estamos meio atrasados pra variar. Daqui a pouco vai fazer aqui o set DJ Cindy Salles. Tá aqui com a gente, né? O que você vai tocar hoje, dona Cindy? Jeep. É o que eu gosto. É nada. Sério? É, o ano que vem eu vou mudar um pouco o repertório, vou ver se eu toco um pouco de Minimum, EDM também, House, Tech House. Eu não tenho essas músicas. É bom saber. Você passa pra mim? Ai, que bonitinho. Tá certo, então. Vamos dar um giro, então? Ô, diretor, muito obrigado aí pela sua contribuição hoje, tá? Vamos dar um giro. Falou, BPM, aqui no canal DJ. É, isso é, Jade. Vamos trabalhar. Vamos ver junto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Obrigado.